Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre série, limites, C6 Bank. É, chegou a vez do limite do C6 Bank aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a vez então do C6 Bank, falar do limite, como conseguir mais limites, qual é a história do C6 Bank aqui no canal de limites. Vamos falar um pouquinho, né Danilo? Isso, vamos falar um pouquinho dos limites de C6 Bank. Danilo está aqui nos gravando, nos filmando, também é cliente do C6 Bank, tem limite baixíssimo. Vamos falar dos limites da galera também aí do canal, tá? Gente, já falamos em 2019 sobre a série de limites do C6 Bank, né? E agora, vamos falar em 2020 também, novamente, dos limites dos cartões C6 Bank. Os bancos não são obrigados a dar crédito para ninguém, vocês sabem disso, né? Mas quando a gente abre uma conta, nós temos interesse em ter um cartão de crédito, um limite, um cheque especial, não é verdade? Pois bem, chega muito aqui no canal as pessoas reclamando, né? Reclamando do tipo de atendimento ou dos produtos que vocês veem que estão oferecendo. Por exemplo, eu abro uma conta achando que é uma conta corrente e na verdade é uma conta de pagamento. Eu não quero uma conta de pagamento. Acontece. Eu abro uma conta corrente, é aprovado uma conta corrente, mas não aprova cartão de crédito. Aprova um cartão de débito, um standard, mas eu não quero um cartão desse. Eu quero um cartão standard internacional com limite. Eu quero um black com limite. Então, no C6 Bank, isso pode acontecer quando você abre uma conta. Ter uma conta de pagamentos, ter uma conta corrente e ter uma conta corrente com cartão e com limite. Isso pode acontecer com o C6 Bank. Já os limites do cartão standard internacional do C6 Bank, vem apresentando aqui no canal limites de R$300, de R$400, de R$600, de R$1.000, R$1.200, R$2, R$4, R$5, R$10. Então, chega para mim esses limites variados, tá? Então, independente de quanto você ganha, é baseado ao histórico de mercado que o C6 Bank tem. Então, se você coloca lá que você ganha R$5.000, R$10.000, você pode ser aprovado em R$1.000 de limite. E quem ganha R$3, R$4, R$5, 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 R$10, R$15, R$20. Porque o histórico, o comportamento de pagamento, eles analisam o que o mercado apresenta para eles, que é o score interno do banco. O C6 Bank é um banco digital e eles trabalham com o cartão standard internacional crédito e débito, só o cartão de débito, né? E o cartão Carbon Black, né? Que é o Mastercard Black Carbon do C6 Bank, que tem a modalidade débito e crédito, tá? E esse cartão participa do programa Átomo, que pontua 2.5 a cada 1 dólar gasto. Além de todos os outros produtos que o banco tem, como tag grátis, maquininha de cartão, transferências ilimitadas, grátis. Você pode fazer recarga de boletos grátis, fazer pagamento de contas grátis, né? Então, tem conta pessoa física, conta pessoa jurídica totalmente grátis, né? É um banco 100% digital, onde também agora já aparece limites na conta. De alguns clientes, já vem sendo apresentado aí limites na conta, tá? Mas os limites do cartão C6 Bank é muito baixo, Leandro. Eu fui aprovado aí com R$1.000, eu quero mais limite, eu quero mais. Então, pra você solicitar maiores limites com o banco, caso tenha sido aprovado com limite baixo, você tem que mandar um e-mail para o banco, no fale conosco do C6 Bank, enviando pra eles fatura de cartões de outros bancos, que você tem pagamentos em dia, ou extrato de conta corrente, ou contra-cheque, ou imposto de renda, informando para o banco que você gostaria de maiores limites, uma vez que o limite no seu cartão é muito baixo. E você pode questionar aqui, tá aí há um ano, seis meses com o banco, né? Você tá aí bastante tempo movimentando a conta do banco e os limites não são bons, tá? Para ficar livre da noidade do cartão C6 Bank Carbon Black, você precisa investir no banco, nos CDBs do banco, R$150.000. Ou, se você gastar por mês R$5.000, considerando o dólar a R$4.12, né? Você teria aí mais ou menos R$3.030 milhas. E você com R$3.000 milhas já pode solicitar a isenção da anuidade do cartão C6 Carbon. E você também pode ficar isento da anuidade do cartão Carbon, gastando R$5.000 por mês aí em média, né? E, considerando o dólar a R$4.12, você teria R$2.5 pontos por dólar gasto. Você teria aí por mês, geralmente, R$3.030 pontos. E você pode transferir esses pontos para a isenção da anuidade, que é a partir de R$3.000, você fica livre da anuidade naquele mês, tá? Então, seriam essas duas opções. Ou por investimento com R$150.000 nos CDBs, ou gastando em média R$5.000 por mês para ficar livre da anuidade. Lembrando que os cartões Carbon também pode acontecer de vim com limite baixo. Temos vários casos aqui no canal de pessoas com R$2.000, com R$3.000 de limite no cartão Carbon. E pagar uma anuidade de 12 parcelas de R$85 com limite baixo não vale a pena. Então, neste caso, também sugiro você a pedir maiores limites através do Fale Conosco do C6 Bank. Você pode tentar, pelo chat do banco, falar com o atendente, se existe a possibilidade de aumento de limite com eles. Caso não, eles vão sugerir você enviar uma fatura ou um documento para o Fale Conosco para tentar solicitar maiores limites aí, tá? O que realmente não vale a pena é ter um cartão Black com anuidade alta, com limite muito baixo. E o cartão Standard Internacional, você pode ter limites tão bons ou melhores que o C6 Bank Carbon, tá? Então, pode acontecer de ter o Standard com limite maior que o Carbon sim. Aqui no canal tem várias pessoas com esse limite maior que o C6 Black, tá? Então, pode acontecer desta forma também. E para pedir o aumento de limite é desta forma que eu falei, ou pelo chat ou por telefone. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ismael de Oliveira, um grande abraço. Leonardo Azevedo, um grande abraço. José Carlos Ribeirão Preto, um grande abraço. Shirley de Oliveira, Vaninha Only, um grande abraço para vocês também. Fabiola, minha amiga, Pacaembu, seu esposo, também um grande abraço, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.